Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já está cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descarre várias vezes, telefone mudo não pode deixar Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descarre várias vezes, telefone mudo não pode chamar Você vai descarre várias vezes, telefone mudo não pode chamar E aí